Muito, e o Davi é muito isso Eu tô muito entupida, vocês estão percebendo? Tá piorando Aqui não Tá muito ruim minha voz? Não, tá de boa Ainda tá dando pra entender Só que tá pesando aqui Tempão Será que eu vou suar? Acho que eu vou suar, gente, vou lá no banheiro suar Melhor, pra dar uma aliviada É, porque tá pesado aqui Tá aqui o negócio E aí eu cheguei aqui pra fazer o teste do Covid Aí a Bruna, assim Eu falei, gente, sinusite, acreditem em mim Porque o pessoal, qualquer coisa fica dizendo que é Covid Não é Covid, é sinusite Aí a Bruna, só quero ver se der positivo esse teste Falei, filha, você que vai ter que apresentar sozinha Tem que ir voando pra casa Mas você já contou que você tá super com... Ai, é verdade, tô com muita imunidade Porque eu já vacinei, né, que é o amamento Então, como eu sou lactante, eu vacinei E aí, eu já tô, tipo assim, com a imunidade 200% Nossa, que maravilhoso Eu fiz esse exame, chocada Isso é uma dose e agora você vai tomar outra Você tomou a dose única Não, tomei uma dose e agora eu vou tomar em setembro Eu vou tomar outra Nossa, maravilhosa Mas já tô Nossa, nova já hora, gente Acho que a minha ia ser sexta-feira pra tomar Mas cancelaram de 28 Por que cancelaram? Não sei Mas parece que tava, como é que é? Não tinha o suficiente Mas parece que chegou e vão coisar Vão remarcar Enfim, não sei Tem que ver aí como vai ser Gente, graças a Deus tá chegando na gente, né? Graças a Deus Nossa senhora Meu Deus A minha, eu acho que é final da semana que vem Não sei A Maria que tava me passando Já, que mara Não vejo a hora também Meu Deus Eu não vejo a hora de voltar ao normal Eu não vejo a hora Eu tô, tipo Imagina Tipo assim Vida normal Sair sem máscara Tipo, liberdade Eu acho que a gente vai ficar tão agoniada Tipo, gente, cadê minha máscara, sabe? E aquele meme que tem, tipo Da máscara que você Gente, eu fiz Caras e bocas Caras e bocas dentro da máscara Eu não faço Eu falo sozinha no mercado Eu fico Ah, isso aqui eu tenho que pegar não sei o que Não sei o que E aí esse dia eu tô brigando com o Felipe Tipo assim A gente tira a máscara e fica Porque eu fico assim com a máscara Eu não acredito, gente Eu tô de boa, tô aqui Tira a máscara Eu não faço isso, não Eu fico de boa Você tá de máscara Até pra você sorrir Uma pessoa às vezes quer sorrir É só você fazer assim, né? Com o olho Nossa, eu não tinha pensado Não, e às vezes você faz assim Hoje em dia é isso É, tem que ser assim É E a pessoa Obrigada Eu não faço isso, não Mas dá pra fazer Eu vou lá só Já vou lá Eu vou lá só Eu vou lá só